O que é novo? Ah, de Brawl Alguém tem mais de mil e poucos pontos lá E aí, cobra Está entendido Início da rodada Tudo ninguem? Ninguem? Não Veja aqui Mais uma Vai passar Você rouba certo Ok Entrou ali, entrou ali Eu já não sei Não Sobra um mil eende É, a teoria É minha Deve estar em cima Não tem ninguém mais ficar em cima Vou até mirar aqui no... Ah não, mas o cara está no frigo É, você viu ele né? Só seu nick Início da rodada Eu não vou fazer a mesma coisa agora não Vai aqui né Veja aqui Ai, smoke Não vai dar pra ver Não vai dar pra ver mano Ninguem de novo Ah, outro smoke velho Agora eu não sei mano Estou dando liga Ah, tem um aqui Ah, tem um aqui Veio um Mais um Outro Estava acima Estava em cima Estava acima Estava atendeu Ah, você está dentro do frigo Sim Negativo O cara está marcando a escada? Tá, então beleza Tô marcando aqui o respawn deles, caso ele volte, mano. Se eu tomar costa da escada aqui é sacanagem, mas o cara... Ah, o cara parou de marcar. Ah, não, parou não. Mentira, que esse tiro não pegou, velho. Pode nem dizer, velho. Ai, 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 ai. Mirar bem aqui, ó. Mas não dá pegar, velho. Cima dois, morreu. Pô, fizeram o smoke aqui e foram pra cima. Puxi! Ah, o cara bugonete, velho, ping dele. Bom, ou só caiu o ping, né? Tipo, eu tomei um tiro pro nada, tá ligado? Ele tá com um de ping, é lagado mesmo, bugonete. Pô, ah, tá com dois agora. Ah, o cara matou o varado, velho. Siga-me. Negativo. Passava. É, tá no carro, tá no carro. Já ouvi já também. Aí voltou a net dele. Tá oscilando, ó. A bomba foi plantada. É só o nosso. Não. Ah, mas se esses caras não tivessem me matado varado, velho, com essa net. Início da rodada. Não subiu nenhum. Não todo. Aí, me deu o carro de novo. O cara tá avançado ali no branco, o cara do time. Fizeram o smoke aqui? Ah, de novo, velho. Tô marcando a passada do carro. Olha isso. Atancou, velho. Será que de aqui você vai avançar? A bomba foi plantada. Inmigo atingido. Tá pronto. Ah, sério que tem um cara em cima, mano? Tá pronto. Início da rodada. Deixa comigo. O smoke começou a atrapalhar o rolê, tá ligado? Mano. Ah, outro smoke aqui, velho. Entra, liga. Entra, liga. Aqui dá pra ver se ele vai passar. Ah, tá bom. Beleza. Que isso, velho. Aqui, deu? A equipe Alpha venceu. Tipo, todo mundo morre lá no carro. Eu lá em cima colar na parede de pau. O cara do mundo prepara em mim. Início da rodada. É. Não tem informação nenhuma que eu tava lá. Ah, o cara marca a direita, velho. É, a gente vai perder isso aqui, mano. Por causa do smoke. Nossa, que... Ah, beleza, morreu. Faz assim, vamos marcar o carro nós dois. Deixa o cara... Deixa o cara marcar outro lugar. Tá plantando em cima do carro. Neide, 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 neide. A bomba foi plantada. Ha! Tá bom. Tá vendo? A equipe Alpha venceu. O cara? O cara é bom. Início da rodada. Só tem poder no trono esse gelo. Faz o seguinte, mano. Vou ficar recuado. Ah, tem um cara off, mano. Outra. Eu vou ficar recuado aqui no container, velho. Tá, o cara subiu. Vou pegar o Perth. Tem cara em cima com ele. Ele morreu. Ele morreu. Em cima. Mais um smoke no carro. Boa, matou. Boa. Tem de escada, será? Tá aqui, tá aqui na escada. Mentira, que é isso? Subiu de novo, subiu de novo. Ai, 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 ai. Tá em cima ainda? Tá. Ia fazer neide, ele subiu, velho. Ah, meu tiro pegou. Onde ele tá, onde ele tá, onde ele tá? Tá dentro do frigo. Dentro do frigo? A bomba foi plantada. Onde esse moleque aí, ele perdeu? Tá. Nossa, ele forçou o pó também. Ai, quem é bravo, venceu. Eu vou marcar esse carro aqui, mano. Não dá, não. Inícios da rodada. Ninguém é marcando em cima, velho. Eu vou marcar, hein. Tem jeito. Sai, sai! É, treta é no carro, mano. Eu vou deixar aqui em cima, vai vir alguém, mano. Se liga. O neide caiu pra cá. Tá aqui em cima, tá aqui em cima. Que isso, velho. Para de agulha no pre-fighter. Tá bom. Tá na escada, tá na escada. Tá, tem que pão tá. Opa, na área! Tá na escada ainda. Ele desceu o morro, velho. Ele desceu e encostou o morro. Tá lá ainda. Ele desceu o morro, velho. O neide vai vim. O cara fazendo pezinho, velho. O cara falou cima a um. Sempre que vai em cima. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui na escada. Um pouquinho pra cima. Quer fazer a mesma marcação? Eu pego a resposta e eu pego a escada aqui? Fora. Ok. Gravo vencer. Negativo. Esse cara só vai sozinho em cima, velho. Início da rodada. Mano. Mano. Olha ali. Confio. O que eu tô achando é que vai ser tudo em cima, velho. Local bravo. Olha lá. Pera aqui. Então o cara liga. Para que tô. Para que tô, velho. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Esse moleque é estranho. Ele abriu o Dantre Fire em mim. Sem nexo nenhum. Olha. Olha as minhas costas na liga aqui no carro. Costa, costa, Z. Passou o liga. Tem um todo também. Ah, não tinha o que fazer, velho. Tomei TP, mano. Início da rodada. O cara entrou a liga. Falei, ah, vou avançar ali. Colocar o Fauna na liga. Ele sai da liga. Tem na caixa Z. Ah, mas é que ele... Mano. O que é que eu tô do lagado? Eu morri pra nada. O inimigo atingido. Tá na liga todo lagado. Olha, eu avançar ele vai vir. Olha lá. Tô falando. Tá lagado, mano. Ah, velho. Meu Deus. Passa um. Pra mim, ele apareceu na liga. Aí ele sumiu. E do nada eu morri. Olha o ping dele. Tá um, velho. Ah, beleza. Então aí, o cara tá em cima. Meu Deus, marca lá, marca lá, velho. Nossa. Nossa. Falei na liga, velho. Ó, matou o cara em cima. Boa. Tá em cima, velho. Tá em cima. Boa. Tá em cima. É o mesmo cara de sempre, velho. O cara tá marcando a escada. É, pode ser que ele caia aí. É, fica aí que eu vou olhar se ele vai voltar a respawn. É, a escada ele não vem. O cara tá marcando a escada. Só tá marcando a carne. Então respawn, beleza. A bomba foi plantada. Tá aqui na esquerda. Peraí, deixa eu... Não vejo. Tá atrás... Tá atrás das caixas. Ah, olha isso, mano. Tomei dois tiros e morri. Tá atrás da caixa, olha lá. Ele pegou o sniper. Tá. O cara é muito bom, velho. É, velho. O cara é muito bom. Tá. O cara é muito bom.